O ar de copas do baralho do crime feito pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia é finalmente preso. Edmilson Bispo dos Santos Júnior, acusado de traficar drogas e seu chefe de uma facção criminosa do Recôncavo Baiano, denominada Primeiro Comando do Interior, o PCI, foi transferido para o conjunto penal Lafayette Coutinho, em Salvador, na manhã de ontem, 10 de outubro. Ele foi preso na sexta-feira, dia 7, no município de Cachoeira, após trocar tiros com policiais militares da cidade de Cruz das Almas. Em entrevista exclusiva com a repórter da TV Geral, Rafaela Rodrigues, Edmilson afirmou que fizeram fama com o nome dele por ser foragido da justiça e ter praticado um crime que o mesmo não quis revelar. Por que as pessoas estão dizendo que foi você? Estão me acusando disso aí, mas todo mundo, a sociedade toda, sabe que eu não tenho nada a ver com isso aí. Primeiro Comando do Interior, você não tem nada a ver com isso? Não tenho nada a ver sobre isso aí. E por que você mesmo ficou assustado quando sua família disse que você é o primeiro comando, faz parte do primeiro comando do interior? Não, então isso aí está ouvindo algum engano que minha família não disse nada disso aí. E o que aconteceu que você entrou em confronto com os policiais? O que aconteceu que eles já chegaram me atirando e que confronto que eu entrei com polícia nenhuma. Quem quer guerra com polícia, com ninguém. E você não fez nada? Eu não fiz nada, só fiz tomar esses tiros que eles me deram. Você mora em que bairro, Júnior? Cachoeira. Cachoeira? O que você tem a dizer à população, já que você disse que não tem nada a ver com esse ser comandante, o traficante? Eu tenho a dizer que eu sou inocente disso tudo aí, eu sou inocente disso tudo aí, eu não tenho nada a ver com isso tudo que estava se passando, tudo que estava acontecendo estava botando para cima de mim, porque estava aproveitando eu foragido da justiça, tudo que acontecia botava para cima de mim. E por que você está foragido da justiça? O que você fez? Foi um negócio que teve aí. O que, Júnior? Você pode dizer para a gente, para a TV geral? O que você tem a dizer à sua família? A sua família inclusive está chorando ali atrás. Você quer pedir desculpa a alguém? Quer pedir algum apelo? É isso aí, Paulão. Ele diz não ser o comandante do primeiro comando organizado aqui do interior, mas quem vai dizer isso é a justiça. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.